E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Estados Unidos Eu não tenho falado muito, mas eu acho importante eu fazer esse vídeo Eu tava assistindo o canal do Loyalty Miami E outro, não tô fazendo merchandising pra ninguém Mas eu gosto dos vídeos que são publicados lá E essa manhã eu tava assistindo um vídeo, bem de manhãzinha Onde ele falava sobre quem te orienta aqui nos Estados Unidos Pra você tomar muito cuidado com quem vai te orientar Então, e eu concordo, em gênero, número e grau com o que ele tá falando Eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz Quando eu vim pros Estados Unidos que eu recebi o meu visto Todo esse visto foi feito por um advogado de Idaho Porque o dono da empresa morava em Idaho na época E eles acharam melhor pegar um advogado de Idaho Pra fazer toda a tramitação, porque tava perto deles Pra que eu conseguisse o meu visto H1B E a minha família conseguisse o visto H4 Então, a partir do momento que eu consegui o visto Que eles mandaram, que eu cheguei nos Estados Unidos Que eu decidi morar na Califórnia Na primeira oportunidade Eu fui procurar um advogado de imigração Que vivesse na Califórnia E mais especificamente Vivesse em São Francisco Porque eu queria fazer todo um planejamento Do meu status de imigração De ter um visto H1B Passar pra um green card E depois a cidadania americana Então eu achava importante Ter um advogado bem perto Pra que não só eu desenvolvesse com ele Todo esse trabalho da mudança do meu status Se tornando de um imigrante pra um cidadão americano E ao mesmo tempo Pra que ele me orientasse nas minhas ações Nesse período Que não foi um período curto Se não me engano foram oito anos Entre eu receber meu H1B E me tornar um cidadão americano Mais ou menos isso E eu achava muito importante Porque eu não queria fazer nada Nada que me colocasse Em desacordo com as leis americanas E como eu não conhecia as leis americanas E não só leis de imigração Pós-leis tributárias Comerciais Então eu precisava de uma orientação E eu sempre falei Eu não vou fazer nada Sem antes pedir orientação Pro meu advogado E foi assim que eu estabeleci Um relacionamento com ele Eu nunca me esqueci A gente começou A primeira vez Eu conversei com ele Eu falei Eu não quero só trabalhar Os meus vistos Eu quero uma orientação De como é que eu tenho que me comportar Aqui nos Estados Unidos Pra que eu não faça nada errado Porque às vezes você faz as coisas erradas Sem você querer E também às vezes A vida acontece pra você Que te põe numa situação Que não é a situação mais ideal Que pode pôr em risco O seu status migratório E que você não teve controle sobre ela Então você sempre precisa ser orientado Por um advogado de imigração Só ele tem a autoridade de te orientar Existem muitas Existem pessoas Ah, eu tô aqui há diversos anos Faça isso, faça aquilo Até entendo Até Mas eu Pessoalmente Eu não fiz nada Sem um advogado de imigração Nada Imagina Nada Eu ia viajar Eu ia fazer Um trabalho Fora dos Estados Unidos Eu perguntava Olha Eu posso fazer isso Qual a melhor maneira De eu fazer isso? Como é que eu tenho que escrever o contrário? Porque coincidentemente O meu advogado de imigração Também fazia a parte comercial Como é que eu faço isso? Paulo Isso você faz assim E às vezes Eu sei que nem todo mundo Tem um dinheiro pra investir Eu entendo isso Você não precisa ter uma relação Tão Intensa Comercial Como eu tive Com a pessoa que me orientava Com o meu advogado Mas Você pode Uma hora ou outra Pedir uma opinião E por sinal Paga Tá Paga a hora do cara Esse negócio de pedir opinião De graça Não dá certo Paga Porque o cara tá trabalhando Quer falar Vou dar só uma ligadinha Fazer uma pergunta Não Não Marca um horário Conversa Fala Olha Eu vou conversar com você muito Você pode fazer um preço A gente pode combinar Uma hora Melhor Porque Pô A gente vai ter Uma interação Mais Mais recorrente Então Pô Eu tenho Eu tenho um budget Você pode até negociar Mas nunca Renegociar com respeito Né Não é falar pro cara A sua hora é tanto Eu te pago 30% Não Tem toda uma variação Pequena Mas tem Né E você estabelece Um plano Né Onde você vai ser orientado Essa melhor orientação Que você tem É do advogado de migração Eu não fiz nada Nada Às vezes até minha mulher falava Mas Paulo Não interessa Eu quero Eu quero tá certinho E mesmo assim Você ainda tem problema Eu quero tá certinho Eu quero saber Eu não quero Eu não quero Pô Eu tenho um trabalho Eu não quero ficar me desgastando Pensando se eu tô Errado Ou certo Numa decisão Que eu tô tomando Que pode afetar O meu status de migração Pô Eu pago a hora do cara Tá certo E eu pago a hora dele E eu tô tranquilo Eu posso trabalhar Fazer outras coisas Sem ficar pensando Se eu acertei Né Então Esse foi o meu approach Né Não é o approach De todo mundo Mas A única pessoa Que tem Autoridade Pra falar com você Sobre imigração Ou sobre aquilo Que você tem que fazer Nos Estados Unidos Pra que você Não Infringe as leis De imigração É um advogado De imigração Né E outra pessoa Você não pode nem Responsabilizar a pessoa O advogado de imigração Você pode Responsabilizar Né Se ele te orientar Errado Agora uma pessoa Não pode Pô Então eu queria Ter uma pessoa Que tivesse autoridade Né E que Pensasse Me orientasse Da melhor maneira possível Mas enfim Isso não é Uma Uma propaganda Pro canal Do loyalty Eu não Tenho nenhum interesse Em fazer isso E certamente Ele não tem interesse Em que eu faça isso É uma É uma É uma É uma É uma coisa espontânea Que eu tô fazendo Mas o que ele falou Tá certo Você tem que ser orientado Por um advogado De imigração Não se meta Com outro tipo De pessoal Que Que a chance De dar errado É muito grande Ok Então Mais uma vez Bom dia Boa tarde Boa noite